E hoje com um toque mais saudável. Mais saudável. Mais que especial. Mais que especial. E agora é pra todo mundo. E é assim que a gente gosta. E aproveitando o dia do apicultor, trouxe uma receita com mel. Ah, essa vai mel? Mel no lugar de adoçar com açúcar ou outro tipo de adoçante, eu trouxe mel pra gente experimentar. Oba! Então pensando aí no dia do apicultor, uma receita que vai mel. E é uma receita super saudável. Aprende, por favor. Vai valer super a pena. Então antes até de você começar, eu vou aproveitar e fazer um convite pra você que tá aí, olha, assistindo o programa Mulher.com. Nós temos duas formas de você participar conosco hoje aqui. Você pode mandar o seu recadinho, sua mensagem no chat do programa ao vivo, tá? Do programa ao vivo no YouTube, ok? Então você pode fazer o seguinte, você pode entrar no YouTube, arroba programamulher.com ou entrar apontando a câmera do seu celular pra esse QR Code que tá aí do lado. E aí você vai direitinho, vai gerar um link e você já vai direto pro nosso canal. Já é inscrita? Uhul! Obrigada! Obrigado a você também, né? Não só as mulheres, mas os homens também que se inscreveram aí no nosso canal. E não esqueça de ativar o sininho. Toda vez que entra vídeo novo no canal, você vai ser notificado. E aí você vai saber que tem coisa nova lá. Os nossos vídeos recortados do dia, né? Mas também o programa inteiro fica lá disponível pra você. artesanato, culinária, bate-papo, só coisa boa, tá bom? E também você pode ligar no 1938719620 pra dizer, e eu tô cutucando você pra você dizer o que que você gosta do programa mulher.com? O que que mais te atrai? É o artesanato? É a culinária? As entrevistas têm sido relevantes pra vocês? Ligue 1938719620 e diga pra mim o que que você acha mais interessante no programa mulher.com? Por que que você gosta do mulher.com? Eu quero muito saber, quero ler seu nome aqui e falar também, compartilhando aí com os nossos amigos e amigas de todo o Brasil. E agora sim nós vamos fazer a receita. Delícia, vamos lá? Vamos! O que que nós precisamos? Olha, essa receita é muito simples. Eu não gosto de receita com muitos ingredientes, nem um modo de preparo muito grande. Então a gente vai precisar da banana congelada. Aqui eu tô usando três. Bananas nanicas congeladas. Você só pica e congela? E congela. E o iogurte, eu gosto muito daqueles dois ingredientes. Não é o natural, porque ele é um pouco mais amargo. É aquele dois ingredientes, leite e fermento. Leite de coco, perdão, leite de coco nesse caso, mas desnatado. Você pode usar o leite em pó normal. Esse é o leite de coco em pó? Ó, isso. Tá? Cacau e o mel. Esse é aquele cacau, cacau mesmo? Cacau puro. É o 100%? 100% em cacau, esse. Tá, então esse é o ideal. Isso. Tá. Porque ele dá mais cor e sabor. Tá. Tá? Vamos lá? No liquidificador, primeiro a gente vai colocar o iogurte. Um potinho do iogurte, tá? Não precisa muita... Muita coisa. E a banana. Ah, esse é o primeiro. Isso. A gente coloca aqui no liquidificador. E como a gente vai fazer barulhinho agora, Fabi, eu vou pedir ao nosso maestro... Sim. Que preparem uma musiquinha. Música maestro. Tá mais descondelada. Como no caso aqui ela tava um pouco mais descondelada por conta da gente preparar o programa... Deixar fora, né? Isso. Ela bate mais fácil assim. Se você tirar do congelador e já for preparar o sorvete, primeiro pulsa. Dá aqueles toquezinhos porque ela vai te sair... Pra ela quebrar. Isso. Ela vai sair como um gelinho mesmo. Tá? Agora, eu acrescento os outros ingredientes. O leite em pó. É o leite de coco, lembrando. Leite de coco em pó. Nesse caso eu usei leite de coco porque tem pessoas que têm intolerância, pessoas veganas, então tem essa opção. Mas se você tiver o leite em pó normal... No caso do iogurte, você substituiria se fosse uma receita vegana. Poderia ser o quê? Por um pouquinho mais de leite por água? Isso. O próprio leite de coco, o leite de amêndoas e coloca a água pra dar uma textura um pouco melhor. Eu até trouxe a água porque, como é banana, a gente nunca sabe quanto água ela vai soltar. Então, se precisar, você pode acrescentar um pouquinho de água. Tá. Se precisar. Isso. Ah, tem aqui. Vou pegar aqui pra você. Você não vai conseguir tirar daí. Tem aqui, Rita. Ah, tem aí? Ah, tá. Duas colherzinhas de sopa de mel. Eu não vi nada aqui no balcão. Coitada, ela vai te dar como? Eu já tinha tirado pro iogurte. Ah, verdade. E agora, bater novamente pra misturar todos esses ingredientes. Mais música, maestro. É. Tchau. Uhul! Olha aí! Mas a gente só vai mostrar pra você o que tá ali dentro, certo? Daqui a pouquinho e depois do intervalo. Então você tem que ficar comigo. Você aprendeu todas as etapas, tá curiosa, curioso pra saber como ficou. Então não saia daí porque a gente vai pro intervalo, toma um copo d'água e tome água que a gente volta já. E a gente volta aqui na cozinha com a sua curiosidade pra saber como será que vai ficar esse sorvete que não foi nada daquilo que a gente é espessante e creme de leite e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, você viu que saudável? Receita de Fabi Medeiros, que é a NutriChefe. Ela já era chefe, depois ela fez nutrição e aí agora ela é... Juntou tudo. Juntou tudo. NutriChefe agora aqui. Agora, Fabi, é legal a gente colocar, antes da gente mostrar, o quanto foi importante pra você. Você tinha a fazer as suas refeições, as marmitinhas, as receitas variadas aqui, doces e salgados aqui no programa mulher.com. E o que fez diferença pra você ter ido pra faculdade estudando os alimentos, estudando as formas, como isso reage no organismo? Agora, como nutricionista, mudou alguma coisa? Ah, com certeza. Eu digo que a bagagem eu trouxe, né? Porque eu comecei trabalhando com marmitas congeladas saudáveis. Foi assim que eu vim até o programa trazer algumas receitas pra vocês. E na cozinha a gente precisa da nutricionista, que a gente chama de nutricionista de UAM. Que é pra organizar, assinar as receitas, assinar as marmitinhas. Tem que ter isso dentro da cozinha. A primeira intenção era essa, era trabalhar dentro da minha cozinha. Porém, veio a pandemia, que a gente não esperava. Não conseguimos manter a cozinha por muito tempo. E eu continuei com a faculdade, né? Do modo online, as aulas práticas eram presenciais, todo aquele perrenguezinho, aquele cuidado. Mas, continuei. Hoje o que eu faço? Dentro das consultas, dentro do consultório, eu utilizo essas receitas. Eu envio pro... Eu montei e-books. Ah, você manda pros seus pacientes. E eu mando como material de apoio. Mando plano, avaliação física e mais e-books, óbvio. Porque tem muitas pessoas que não sabem cozinhar. Pode ser receitinha simples, mas elas não sabem cozinhar. Então eu envio pra elas. E agora eu sei, assim, como substituir melhor. Porque não somente saber as vitaminas, mas também as combinações por ter tido a cozinha. Então, agregou. Super agregou. Então, que antes você já fazia bem, com as informações da nutrição, você consegue somar isso e apresentar um produto melhor, uma orientação melhor. Qualidade. E um resultado melhor. Um resultado ainda melhor. E sem ser aquela coisa, assim, que muitas pessoas... Eu costumo chamar como reeducação alimentar. Não gosto muito de chamar de dieta. Dieta, pra mim, é quando a pessoa tem um problema de saúde. Pode ir falando que eu só vou pegar aqui a minha água. E como reeducação alimentar, o que a gente faz? Os pratos. Porque as pessoas têm aquilo... Ah, porque eu tô fazendo dieta ou reeducação alimentar, eu não... Eu tenho que comer uma coisa mais insossa, sem sabor, sem cor. Não. Então eu trago essa vida pro prato. O sabor pro prato. É saber que você pode comer tudo. Porém, você não precisa comer tudo. E tem substituições, como eu já trouxe aqui pra vocês, a rabada com polenta. É um toque, é mudar aquele tempero artificial que a gente tá acostumado a usar, a gordura, substituições, que super tudo dá certo. E o resultado é gostoso. Dá pra você curtir esse processo. Ou seja, a receita de hoje já é pensando em você. Exato. Gosta de sorvete? Fazer de maneira natural, saudável. E gostoso. Porque às vezes a gente pensa muito, diet ou light, sem sabor, sem cor. Não, é gostosa, gente. A gente usou a base como banana, mas eu tenho certeza que depois que vocês experimentarem, vocês não vão perceber a banana. A banana a gente trouxe pra substituir leite condensado, os corantes, os estabilizantes, como você falou, emulsificantes. Açúcares. Açúcares. Então, o próprio doce dela, a gente só acrescentou o mel. Mas o sabor é incrível. E mesmo assim, um pouquinho só, né? Só pra ajustar mesmo. Ajustar, né? Isso. Mas vocês vão ver o sabor que é incrível. A gente fez de cacau, de chocolate, mas você pode trocar por qualquer outra fruta. Aí você tem um sabor diferente. Mas a banana é sempre a base. Sempre a base. A não ser que os dieteiros de plantão podem usar o whey. Ah, o whey protein. O whey protein. Aí você pode usar chocolate, morango, baunilha, o sabor que vocês preferirem. É legal, porque aí tem uma proteína. Ainda o lanche da tarde, já tem uma refeição mais que completa. Perfeito. Agora sim, nós vamos mostrar pra você como ficou, como ele vai sair do liquidificador. Porque como é um sorvete, ele tem que ir para o freezer. Olha só, que delícia de ver a textura com que ele sai do liquidificador. Eu falo que aqui a gente... Ele já sai bonito. Sai bonito. Eu falo que aqui a gente já tem vontade de comer, como um mingauzinho, porque ele tá geladinho. Né? Então ele já é... Peraí que eu vou virar, que eu sou canhota. É... Ele já sai uma sobremesa gelada. Pra ficar ainda mais gostoso, a gente coloca no freezer. Mas aqui ele já... Eu quero ver os zangões... Experimentar. Já que é o dia do apicultor, os zangões aqui do estúdio, que só gostam de doce, né? E doce muito doce. Doce. Então quero ver o que eles vão achar hoje deste sorvete da chefe Fabi Medeiros. Quero ver. Aí aqui, você coloca no freezer, tá? Pelo menos de 3 a 4 horas. Depende daí da potência da sua geladeira. Mas, assim, quer fazer pra amanhã? Quer fazer pro domingo? Pode deixar lá no freezer. É, antecipa. E é bom você sempre ter uma sobremesa, né? Na mão. Só sabe quando vai chegar uma visita, o dia hoje tá quente, você tem uma opção lá saudável. Perfeito. E ela vai colocar esse no freezer e ela tem uma outra sugestão pra você, que é uma outra opção, né? Como ela colocou, ah, eu não quero colocar o cacau. Tudo bem, não coloca o cacau. Mas pode decorar com uma calda, um sorvete diferente. Esse aqui você fez como? Eu só não coloquei o cacau. Só não coloquei. É a mesma coisa. É um sorvete de banana. Só não coloquei o cacau. Tá? Aí, pra aquelas pessoas que gostam bolo com sorvete, nesse caso, brownie com sorvete, você mantém o equilíbrio. Entendi. Se você comer um brownie normal e ainda o sorvete convencional, a bomba calórica que é. Né? Aqui, trazendo o brownie até recheado, nesse caso. Ah, esse aqui é um brownie. É um brownie. Ah, eu vou pegar uma faca pra gente cortar e mostrar. Até recheado com um sorvete, né, mais equilibrado. Ahn. Aí que você tem aquele equilíbrio das calorias. Quem que vai mostrar? Você, Varty? Pode partir aqui? Pode. Ó, vou partir aqui pra você ver. Ó, tá bem firme, porque tá saindo do freezer agora. Agora, ai, que coisa mais linda, olha isso. Olha só. Uhul! Meu Deus do céu, o que que você pôs aqui? É o próprio sorvete? Não, é o creme de... Ah, é o creme. É, o creme de ninho. Tá, o creme de ninho. Isso. Então, esse aqui é o sorvete de banana. Posso experimentar esse primeiro, pra depois experimentar o de... Sim. Ai, e essa caldinha que você colocou em cima? Essa caldinha também é mais uma opção. Tá, é essa aqui? É essa daqui. Tá, vou pingar um pouquinho aqui, Fabi, só, se você me permitir. Já me permitiu, né? Só pro pessoal ver. A gente gosta muito de calda também, junto com o sorvete. Ah, com certeza. Então, eu derreti. Nesse caso, você pode usar o chocolate tanto ao leite, meio amargo ou totalmente amargo, e colocar duas colherzinhas de sopa do iogurte que a gente usou na receita. Só pra dar esse brilho no chocolate, pra ele ficar mais cremoso. E esse sabor incrível. O que que eu falo pra você de casa? Delícia! Eu até vou pegar outra colher, porque eu quero experimentar. O de chocolate também. Esse daqui, o de chocolate também. Vou pôr a caldinha pra cá, me permitam que eu traga pra cá. E aí, vou pegar aqui, ó. Esse de cacau. Opa! Esse mais do que delícia, ele tá magnífico. Magnífico, não é? Olha, e o que que você fala sobre a receita ser saudável? Não perde nada. Não perde nada. Tá uma delícia. Realmente não aparece o sabor de banana, nem nesse que é só banana, não aparece. Por conta do leite em pó de coco, dá o sabor de coco. Então você tem meio que um sorvete de coco ali. E eu acho que se colocar o coco também, vai dar textura. E você vai, ele vai esfarelar na boca. Porque o sabor de coco já tá aí. Então se colocar o coco, vai sentir a textura. Fabi, obrigada, minha querida. Deus te abençoe. E olha, parabéns. Obrigada. Uma delícia. Amei. Amei demais. Meu Deus.